Os líderes indígenas são contra a terceirização da gestão das escolas públicas do Paraná que o governo pretende implantar a partir do ano que vem. Os líderes indígenas e professores das escolas de Palmas e Clevelândia estiveram no Núcleo Regional de Educação e conversaram com o chefe do núcleo, o professor Marcelo Outramari, explicando por que são contra a terceirização. Para o cacique Miguel, da aldeia indígena de Clevelândia, o projeto é um retrocesso. Isso, para nós indígenas, para nós que somos de uma outra cultura, isso não é bom. Não é bom porque vai atingir diretamente os nossos trabalhos culturais e também da maneira que nós contratamos os profissionais. A terceirização dos agentes 1 e 2 já está atrapalhando muito porque nós não encontramos funcionários, não encontramos a mão de obra desses servidores porque o salário é muito baixo, muito pouco e nós não aceitamos. Nós queremos que o governo garanta para nós que não vai acontecer esse modelo de educação nas escolas indígenas do Paraná. Para o líder indígena de Palmas, Claudemir, o projeto será um desastre para as escolas em aldeias indígenas porque as escolas passarão a ser administradas por pessoas alheias às culturas das comunidades. Para nós, professores indígenas, líderes indígenas, caciques, isso para nós não traz uma progressão dentro da educação escolar indígena. Mas sim, nós podemos sofrer algumas regressões sobre a educação escolar indígena. Porque o que já vem acontecendo, as mudanças que vêm acontecendo, o sistema que estamos acompanhando hoje, ela já está, por um lado, trazendo já alguns pontos negativos dentro do sistema de educação escolar indígena. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação através da Assessoria de Comunicação, mas não obtivemos resposta. O professor Marcelo disse que o tema está sendo tratado exclusivamente pela Secretaria em Curitiba.